Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas, www.unifeg.edu.br Venha e participe conosco da Primeira Expo Pratinha, de 7 a 10 de maio, shows, rodeios e muito mais. Participe conosco! Na noite desta sexta-feira, 1 de maio, ocorreu um incêndio à residência na Avenida Felipe Elias Eitune, número 1152, em Guaxupé. Segundo o morador da casa, estava ele, sua esposa e dois filhos da mulher, quando os rapazes começaram a brigar e quebraram tudo o que podia. Um deles ateou fogo em uma das camas e fugiu em seguida. A polícia militar foi chamada e de imediato acionou o corpo de bombeiros que se deslocaram ao local, com duas viaturas, para combater as chamas. A moradia ficou toda queimada. Os bombeiros orientaram o casal a não permanecer na casa até o próximo dia para uma análise mais detalhada, pois há risco de desabamento em uma das lajes. Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas, www.unifeg.edu.br Venha e participe conosco da Primeira Expo Pratinha, de 7 a 10 de maio, shows, rodeios e muito mais. Participe conosco! Pós-graduação presencial Unifeg, matrícula 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 Unifeg. Tchau.